Goiânia está prestes a completar 84 anos e daquela cidade com um jeitão de interior projetada para apenas 50 mil moradores, pouca coisa sobrou. Hoje já são quase um milhão e meio de habitantes e um processo de verticalização acentuado. As regiões centrais já estão tomadas por prédios e agora a capital caminha para receber mega empreendimentos. Sabe onde fica o maior prédio do Brasil? Então, você está olhando para ele. São exatamente 191,48 metros de altura, num edifício que chega ao 50º andar, em pleno setor marista. Vai ser o maior complexo na área de saúde do Brasil. Cerca de um bilhão de reais foram investidos aqui. A ideia começou a ser executada em 2011 e muita gente achava que o prédio não iria sair do chão. Saiu! E agora que está quase pronto, outras 15 cidades já demonstraram interesse em receber um igual. Nós estamos sendo procurados para poder replicar isso daí, inclusive na cidade de São Paulo, Cuiabá, Campo Grande, esse pessoal aí do Sul. Em uma obra desse porte, chegam a trabalhar de uma só vez 700 operários. Da fundação à entrega, cerca de 3 mil trabalhadores de diversas áreas, como pedreiros, pintores, marceneiros e eletricistas, devem passar por aqui. E não é só isso. Pesquisas apontam que para cada vaga criada na construção civil, outras quatro surgem de forma indireta nas empresas que compõem a cadeia do setor. Foi um momento muito difícil abrir uma obra dessa aqui, né? Para empregar muitos pais de família, né? Então, para a gente é uma satisfação grande, né? Quem também comemora a conquista de uma vaga de trabalho é o Carlos Messias. Você sempre tem que estar bem qualificado na relação ao... tecnicamente e também na parte humana, né? Para você ter esse relacionamento com todo o engenheiro, mestre de obra, para você ter essa continuidade, né? No emprego, né? Carlos foi contratado para esse outro mega empreendimento, que está sendo feito em Goiânia, no cruzamento das avenidas D e 85. Atualmente, o projeto está nessa fase. Até 2020, a obra vai passar por todas essas outras fases, quando a cidade vai ganhar o maior prédio em área construída. Vai ser um complexo de negócios, com shopping, torre corporativa, escritórios, centro de convenções e eventos e mais de 1.700 vagas de estacionamento. De acordo com dados do Sindicato da Indústria da Construção, são 12.897 empresas do segmento instaladas por aqui, que geram cerca de 120 mil empregos diretos. Em momentos de crise, a construção civil em Goiás tem demonstrado vigor, principalmente por conta do eixo Goiânia-Brasília, que caminha para se tornar o segundo mais importante do Brasil. Nós temos a possibilidade de instalar 70 mil indústrias em Goiás até 2030, nesse eixo Goiânia-Brasília. Então, a gente, na hora que pensa isso, que vê que você tem a Norte-Sul, a Leste-Oeste, o Porto de Cargas, a plataforma logística, a gente entende que o Estado está com vigor. Todas as grandes cidades do mundo têm prédios icônicos. Nova Iorque, Dubai, São Paulo, Londres, Kuala Lampur. Obras que viraram cartões postais. Goiânia agora começa a ganhar os seus.